Olá, bom dia para você em todo o país. Começa agora mais um programa Bom Dia Ministro, que hoje vai falar sobre pesca. E quem está aqui conosco para essa conversa, para esse bate-papo é o Ministro da Pesca e Agricultura, Helder Barbalho. Muito bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Helen. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela NBR e a todos os ouvintes espalhados por todo o Brasil. É isso mesmo. O Ministro conversa com emissoras de rádio de todo o país e vai falar hoje sobre o Plano Safra da Pesca e Agricultura 2015-2016. O governo vai liberar 2 bilhões de reais para financiar pescadores de todo o país. Ministro, vamos começar então com Santa Catarina, a rádio Cultura M 1110 de Florianópolis e a pergunta é de José Paganini. Bom dia, José Paganini. Muito bom dia, Helen. Muito bom dia, Ministro Helder Barbalho e bom dia a todos que nos acompanham neste momento. Ministro, aqui em Santa Catarina, em plena Safra da Tainha, a EPAGRE e a Universidade Federal de Santa Catarina comemoram os bons resultados alcançados na reprodução da espécie em cativeiro. Os dois tanques do experimento, localizados na Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis, capital de todos os catarinenses, estão cheios com cerca de 100 mil animais, frutos de uma desova de sucesso ocorrida nos últimos 40 dias. A pesquisa que iniciou em 2014, aí um projeto da pesquisa da EPAGRE e a UFSC, ainda aguarda a liberação de verba específica e vem sendo desenvolvido com recursos próprios das entidades. Representa, assim, um esforço do poder público para gerar emprego e renda para os catarinenses, mas também preservar essa espécie de grande tradição na culinária do nosso estado, cuja captura vem caindo ano a ano. O que podemos esperar do plano Safra da Pesca e Aquicultura para este projeto e tantos outros aqui no estado e no Brasil afora? José Paganini, um grande abraço a você, um abraço a todo o povo catarinense. Como você sabe, Santa Catarina é, sem dúvida alguma, um estado importantíssimo, o principal estado em pesca industrial do nosso país. E, particularmente, a tainha, que está na sua safra, é determinante nesta condição do estado de Santa Catarina e de todo o sul e sudeste. Você disse muito bem, a tainha precisa ter um olhar muito atento no sentido de garantir que o seu estoque seja preservado. Nós tivemos a oportunidade de debater e discutir no Ministério com todo o setor envolvido, envolvendo também o Ministério do Meio Ambiente. Estabelecemos um novo calendário, reduzindo o prazo da captura da tainha. Reduzimos também as cotas, o número de embarcações licenciadas para que possamos garantir que a captura da tainha seja preservada. Se não, corríamos, inclusive, o risco de, em cinco anos, termos o comprometimento deste estoque. E o caminho para conciliar a redução da captura com a preservação da cultura gastronômica e da cultura do convívio das pessoas e da relação com a tainha é exatamente o cultivo. E nós estamos olhando muito atentos a esta experiência que está sendo feita em Santa Catarina, do cultivo da tainha. E o nosso olhar na atividade da aquicultura, particularmente da psicultura, passa por estimular, através do Plano Safra e, além disso, através de pesquisa que estamos realizando no Ministério da Pesca e Aquicultura, para que esta espécie tão importante para a cultura do sul e sudeste do nosso país seja garantida e, com isso, possamos fazer com que a tainha continue sendo essa espécie, não só de consumo da sua proteína, como também da ova da tainha. Obrigada, José Paganini, pela participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro. Vamos, então, ao Nordeste do país. Ministro, para a Bahia, Rádio Excélsior AM, de Salvador. E a pergunta é de Edson Santarini. Bom dia, Edson. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ministro Hélder. Ministro, por que o peixe na Bahia, no Nordeste, é tão caro? E se esse Plano Safra da pesca que o governo quer implantar, vai baratear esse produto para a população? A sua pergunta, Edson, ela é muito importante. O Brasil ainda paga caro na proteína do pescado. Primeiro porque nós não somos autossuficientes. Para você ter uma ideia, nós ainda importamos mais de 400 mil toneladas de pescado, o que acaba fazendo com que, com a redução da oferta e o aumento cada vez mais da procura, nós tenhamos a dificuldade de equilibrar este preço. Por isso que o esforço do governo é aumentar a produção. Nós temos uma meta a ser atingida. Na área da captura, em cinco anos, sairmos de 760 mil toneladas para 1 milhão de toneladas, com gestão pesqueira, com investimento em tecnologia, diminuição de desperdício. E, por outro lado, nós investirmos firmemente na aquicultura. A nossa meta na aquicultura é sairmos de 600, 700 mil toneladas, de acordo com a fonte estatística, e passarmos para 2 milhões de toneladas. Com isso, o Brasil se torna autossuficiente, aumentamos a oferta do produto e, claro, com isso, se reduz o preço, além de garantir o mercado externo, favorecendo a balança comercial. E a Bahia, inclusive, estive em Salvador em reunião com o governador, porque compreendemos que o Estado da Bahia é um Estado central no sentido do cultivo, seja em águas continentais, em águas da União, como também em águas oceânicas. Obrigada, então, Edson Santarini, da Bahia, de Salvador, na Bahia, pela pergunta e pela participação aqui com a gente. Este é o programa Bom Dia, Ministro, que hoje conversa com Hélder Barbalho, Ministro da Pesca e Aquicultura. Ele fala sobre o Plano Safra 2015-2016 e dos 2 bilhões de reais que estarão disponíveis para pescadores de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição desta entrevista você acompanha logo mais depois do programa no nosso site na internet, no www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos então para o Paraná, a Rádio Cultura M de Foz do Iguaçu, e a pergunta é de Cida Costa. Bom dia, Cida. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Olha, ministro, minha pergunta para o senhor, também uma fase de colocação, Foz do Iguaçu aqui no Paraná, fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Nós estamos aqui praticamente cercados. De um lado, o rio Iguaçu, que desce de Curitiba até desaguar aqui no rio Paraná, fazendo a fronteira com o Paraguai e com a Argentina. Logo acima, nós temos a barragem de Itaipu, da Itaipu Binacional, e uma extensão muito ampla do lago de Itaipu. Nós temos uma área de água muito grande aqui no nosso entorno. Praticamente, a gente às vezes até brinca. Porque somos uma ilha em volta de tanta água, né? As catarapes com a sua beleza, Itaipu Binacional com o seu lago. E nisso, nesse entorno todo, nós temos uma comunidade bastante ampla, bastante grande, de pescadores. A Itaipu Binacional tem dado um apoio bastante grande no que se refere a desenvolver os tanques redes. Por fora, o Iguaçu já teve a sua história também no que se refere à pesca, ao dourado. O que o Ministério, nesse pronunciado, propõe, tem para esses rios, no caso de água doce? Cida, muito obrigado pela sua pergunta. É muito importante nós conversarmos com o Paraná, particularmente com a região de Foz do Iguaçu. Com o reservatório de Itaipu, nós temos uma capacidade absolutamente extraordinária. Itaipu hoje significa a maior capacidade liberada pela Agência Nacional de Águas de Cultivo. São cerca de 400 mil toneladas disponíveis para fazer o cultivo. Claro que nós hoje só estamos podendo trabalhar com os braços secundários do lago de Itaipu por conta de acordos binacionais que impedem que no eixo principal seja ainda cultivado principalmente a tilápia. que é a espécie com maior capacidade econômica e maior interesse econômico de cultivo. É importante registrar que havia uma demanda de longos anos que conseguimos destravar. Eu estive em Itaipu, em Foz do Iguaçu, há cerca de três meses atrás, entregando a licença de operação para o cultivo da tilápia. Foi uma conquista muito festejada. Só esta liberação já permite que um quarto desta capacidade seja cultivada e nós já estaremos iniciando o processo de despesca deste cultivo de tilápia no segundo trimestre deste ano de 2015. E para tal, pensando exatamente na verticalização da produção vinculada ao plano safra, nós fomentaremos o cultivo, mas também em função dessa capacidade extraordinária que o reservatório em Itaipu e toda esta região que envolve água doce neste entorno, nós deveremos criar o distrito industrial da aquicultura, onde faremos a verticalização completa com fábrica de ração, com capacidade de beneficiamento, também em termos frigoríficos, toda a condição local para a embalagem de produto, como também da indústria de fabricação de tanques-redes. A nossa intenção é descentralizar a industrialização e vincular essa industrialização aos locais do país onde nós temos maior capacidade que esta produção se consolide. de Itaipu, seguramente, e o Paraná, são estados prioritários e locais prioritários onde nós compreendemos que possamos atingir a nossa meta de avanço de produção. Cida Costa, você tem outra pergunta? Aproveitando essa questão do plano safra e tudo mais, falava com as colônias de pescadores na nossa região aqui, que envolve bastante pescadores, eles falavam sobre a questão de desblocatizar licenças ambientais. Esse plano safra, vai se mexer com isso também, ministro? Cida, esta questão do licenciamento ambiental, hoje ainda é o maior entrave para a celeridade, para a consolidação da atividade da aquicultura, da piscicultura no nosso país. E por isso que, inclusive, no mês de março e abril, eu fiz uma rodada visitando os principais estados com capacidade de produção, dialogando com os governadores, pedindo que os governos estaduais pudessem priorizar junto aos seus órgãos licenciadores no sentido da aplicação das resoluções do CONAMA que, primeiro, delegam aos estados o licenciamento, segundo, que criam condições de simplificação, agilização das licenças, e, claro, com isso, o ambiente, não só do período, como também da segurança jurídica para quem deseja trabalhar na atividade. E, inclusive, estive em Curitiba com o governador. O governador determinou que pudesse ser feita a agilização, inclusive, que permitiu que nós estivéssemos aí, em Foz do Iguaçu, já entregando estas licenças para a Tilápia. E nós estamos monitorando. Cada estado tem uma meta a ser atingida. E esta meta para ser atingida é fundamental a participação de todos os entes da federação e dos governos estaduais, compreendendo de que a atividade da aquicultura é uma atividade que representa uma nova fronteira para o agronegócio e, com isso, gerando emprego e renda, que é o que o país precisa. Obrigada, então, Cida Costa, pela sua participação aqui com a gente no programa. Bom dia, ministro. Vamos, então, a Mato Grosso, a Rádio Clube de Rondonópolis, 930 AM de Rondonópolis, e a pergunta é de Paulo Jorge. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos vocês. É um prazer, mais uma vez, participar aqui da cidade de Rondonópolis através dos 930 da Rádio Clube. Ministro, nós estamos aqui numa cidade bem próxima à capital, pouco mais de 200 quilômetros da capital, Cuiabá, cortada por bacias hidrográficas imensas, pelo menos duas, a do Paraguai e do Pantanal, e a cidade a gente percebe que, ao longo do tempo, ela cresce muito, mas nessa área de pescadores profissionais tem diminuído, eles estão desesperançosos, sempre cobram novos investimentos para que eles possam sobreviver, não só com o período de defesa, mas com outras atividades. E não tem conseguido políticas fortes de ajuda por parte do governo, financiamento de barcos, enfim, outras alternativas para que eles possam melhorar o seu rendimento. Nesse plano, nessa proposta desse ano, há alguma coisa específica para Mato Grosso, em especial aqui para Rondonópolis, ministro? Paulo, muito obrigado também pela tua participação. Um abraço aos amigos de Mato Grosso. Primeiro, registrando que Mato Grosso hoje é o estado com maior produção do nosso país. Mato Grosso hoje produz em cultivo 70 mil toneladas e deve fechar o ano de 2015 aproximando-se de 90 mil toneladas. E isso graças à compreensão da sociedade e, claro, de todo o envolvimento institucional que permitiu a construção dessa conquista para o estado de Mato Grosso. A nossa preocupação, Paulo, é que nós possamos ter no plano safra tanto o fomento e o financiamento para a atividade do cultivo, da atividade da aquicultura, como também oferecer esses 2 bilhões para a atividade da pesca. E, inclusive, olhando desde o pequeno pescador, do pescador artesanal, chegando até a indústria do pescado. Portanto, transmita aos amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras deste setor aí em Mato Grosso, de que nós, ao momento do lançamento do plano, mas que já estão em vigência as condições envolvendo o Banco do Nordeste, envolvendo o Banco da Amazônia, envolvendo o Banco do Centro-Oeste, como também as agências de desenvolvimento, o Banco do Brasil, o BNDES, e também a Caixa Econômica, todos num grande esforço de facilitar. É importante que se facilite, que não se burocratize, que não se construam barreiras que impeçam que as pessoas possam ter esta conquista. E nós estamos com um olhar atento por compreender que este plano safra não apenas ajuda o Brasil a se desenvolver e a nossa economia, através da pesca e da aquicultura, contribuírem com a economia nacional, mas, acima de tudo, a inclusão social, porque são pessoas que estão envolvidas e a estas pessoas que nós temos a orientação da presidenta de ter um olhar todo atento. Paulo Jorge, você tem outra pergunta? Eu gostaria, aproveitando a oportunidade, de fazer uma nova pergunta ao ministro. Há uma reivindicação, um sonho antigo, principalmente dos pescadores profissionais e alguns amadores também, proprietários de pequenos sítios aqui da região, de que pudesse Rondonópolis receber recursos para um frigorífico público aqui na nossa cidade. Até porque hoje só tem um privado e isso fica muito caro para os pescadores. Eles reivindicam isso há muito tempo. Deixe-me lhe dizer, nós temos, através do SICONV, que é o Sistema Nacional de Convênios, a oportunidade de as prefeituras poderem cadastrar propostas que haverão de ser analisadas por parte da equipe do Ministério da Pesca e Aquicultura. Mas acho determinante que o papel do Ministério, o papel do governo, é apoiar o pescador através das condições para que o mesmo possa fazer a captura do seu pescado, apoiar o aquicultor para que o mesmo possa ter condição de fazer o seu cultivo. E apoiar de que forma? Com qualificação técnica, com investimento em fomento e o Plano Safra está para isso, mas também com centros de alevinagem que oferte alevino de maneira mais barata e em absoluta condição, investimento em ciência e também em conhecimento. A atividade econômica, fábrica de ração, frigorífico, nós compreendemos de que o Plano Safra tem o papel de estimular que a iniciativa privada possa se sentir efetivamente direcionada para isso. Afinal, no momento em que você tem produção, você tem demanda de ração. No momento em que você tem produção, você tem demanda de beneficiamento dessa produção. Portanto, é uma atividade econômica absolutamente interessante e que nós queremos e desejamos estimular que haja um grande encontro de interesse. O governo, ele fomenta, o governo constrói o ambiente. Os pescadores e aquicultores fortalecem a sua produção e aqueles que desejam a industrialização, a verticalização, obviamente, participarão dessa grande cadeia de construção econômica. Obrigada, então, Paulo Jorge, pela sua participação lá de Rondonópolis, no Mato Grosso. Vamos falar agora com o Pará, ministro, a Rádio Clube de Belém, no Pará, que está ao vivo conosco e a pergunta é de Júnior Abelar. Bom dia, Júnior. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro, que vai ao ar, essa quinta-feira, está recebendo o ministro da pesca e aquicultura, a Helder Barbalho. O negócio da pesca e aquicultura no mundo movimenta mais de 600 bilhões por ano, sendo que 13 bilhões de dólares em exportações, aliás, 600 bilhões de dólares. Isso representa, ministro, sete vezes o negócio com a carne bovina e nove vezes com a carne do frango. Esses números representam a comprovação de que a aquicultura e a pesca são um caminho para o crescimento brasileiro. Nós perguntamos, ministro Helder Barbalho, como será aplicado o plano safra da pesca e aquicultura na cadeia produtiva do Pará, o Pará inteiro de ovo neste momento, ministro? Obrigado, Avelar. É um prazer poder falar com o estado do Pará, o meu estado, o meu querido estado do Pará. É um prazer falar com os ouvintes aí da Rádio Clube, que cobre todo o nosso estado. Dizer que o nosso planejamento para o estado do Pará, em função de ser o estado com maior atividade da pesca artesanal, principalmente em água doce, mas acima de tudo na sua costa da região do Salgado, nós desejamos fazer com que o estado tenha qualificação e condições para a pesca de captura, mas possa descobrir a atividade da aquicultura. O Pará hoje produz apenas 5 mil toneladas de pescado em aquicultura. É um número absolutamente incipiente, muito pequeno, e nós temos um olhar atento para as águas da União no estado do Pará. Por isso, inclusive, estive na última sexta-feira em Tucuruí, onde conseguimos licenciar os parques aquícolas que há muitos anos, desde 2013, estavam dependendo de licenciamento. Com este licenciamento, começamos a produção efetiva no Lago de Tucuruí e com um detalhe, só o Lago de Tucuruí tem capacidade de 160 mil toneladas. Portanto, sairemos de 5 mil toneladas atuais para 160 mil. E como disse, em relação ao Lago de Itaipu, Tucuruí também terá o Distrito Industrial da Aquicultura envolvendo todas as cidades. Já nos comprometemos com a Eletronós, teremos sete centros de produção de alevinos para povoamento do Lago de Tucuruí e com um olhar também para o futuro reservatório de Belo Monte e do Complexo Tapajós espalhando, portanto, por outras regiões do nosso estado. Lembrando que esta região amazônica é a maior província de água doce e esta água doce permite que possamos ter o cultivo nestes rios. Podemos, com a oferta de grãos e com a oferta de terra que temos nessa região, também temos tanques escavados. Portanto, é um horizonte muito importante que a Amazônia pode contribuir, particularmente o estado do Pará com o desenvolvimento desta economia tão pujante a nível mundial com 600 bilhões de dólares de envolvimento econômico anual e que o Pará e o Brasil haverão de descobrir como uma nova fronteira do agronegócio. Senhora Belar, você tem outra pergunta? Exatamente. Na área educacional, ministro, o seu ministério já capacitou milhares de pescadores em cursos técnicos através de quem? Através do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc. Eu pergunto, ministro, o interessante é destacar essa parceria do seu ministério para capacitação desses pescadores e como funciona essa situação para essas pessoas que serão beneficiadas. A orientação da presidenta é que possamos avançar na oferta de serviços para os nossos pescadores e pescadoras. Particularmente na área educacional, nós ainda temos um número elevado de pescadores e pescadoras que estão em condições de pouco acesso ao ensino e à sua formação. Por isso, nós estamos em parceria com o Ministério da Educação, trabalhando na alfabetização através do programa Pescando Letras e Ensino de Jovens e Adultos, mas queremos dar um passo adiante com o fortalecimento do Pronatec através dos institutos federais, seja do Pará, seja nos institutos federais espalhados por todo o Brasil. A partir desta parceria se ofertam cursos com os institutos federais do Pará para a qualificação profissional, levando em consideração a especificidade de cada estado e a demanda educacional e de qualificação de cada região do nosso país. E o Pará, inclusive, estará sendo contemplado. Eu tive a oportunidade de falar com a reitora do Instituto Federal do Pará, assegurando que neste segundo semestre nós já estaremos ofertando cursos do Pronatec para os pescadores paraenses. Obrigada, então, a participação de Belém no Pará no programa Bom Dia, Ministro. Vamos, então, ao Amazonas, Ministro, Rádio Amazonas FM em Manaus e a pergunta é de Patrick Mota. Bom dia, Patrick. Bom dia para você, para todos os radialistas do país, é o ministro também. Ministro, aqui em Manaus foi construído um terminal pesqueiro há um bom tempo, mas que até hoje sequer foi inaugurado oficialmente. O senhor mesmo esteve aqui em março último quando ficou definido que o uso correto do terminal deve ocorrer ainda este ano. Pergunto, ministro, após oito anos de obras e dois anos de espera completados agora em 2015, quando é que o terminal pesqueiro de Manaus será inaugurado? E mais, vai necessitar de reforma sem que tenha sido inaugurado, ministro? Patrick, muito boa a tua pergunta para que possa ser esclarecido a população de Manaus e do Amazonas esta questão do terminal. Primeiro, é importante que se registre esse terminal foi construído ainda pelo DENIT e transferido, já que o decreto presidencial estabelece que a gestão dos terminais seja do Ministério da Pesca e Aquicultura para a nossa pasta. A partir do momento em que cheguei ao Ministério, pedi que fosse feita uma análise técnica da condição do terminal. Nós tivemos um laudo que nos mostra que há um comprometimento na estrutura física do terminal e imediatamente fiz contato com o governador do estado do Amazonas pedindo a ele apoio para que a Secretaria de Infraestrutura do estado pudesse fazer um aprofundamento no nível de comprometimento deste terminal para que ao momento da conclusão deste laudo nós possamos fazer as devidas intervenções. Nós desejamos fazer com que o terminal funcione plenamente e inclusive não apenas estando com a sua estrutura efetivamente adaptada e com segurança estrutural sem que haja risco de comprometimento. Mas queremos equipar e para equipar este terminal inclusive nós já contratamos um projeto executivo que está construindo quais serviços serão feitos neste terminal para que seja uma referência para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas tem nas suas águas os seus caminhos e tem na atividade da piscicultura e também da atividade da pesca um importante vetor que se soma à atividade industrial tão importante da zona franca. E nós com essa compreensão queremos desejar que se tenha a infraestrutura necessária seja no terminal de Manaus mas também estamos dialogando com todos os terminais portuários das pequenas cidades do Amazonas já dialogamos e firmamos entendimento com o DENIT para fazer funcionar as fábricas de gelo são cerca de 11 fábricas de gelo espalhadas em diversas cidades que não estão em funcionamento porque sabemos que com isso garantimos competitividade diminuição dos custos para o pescador do Amazonas Obrigada a participação de Manaus do Amazonas você acompanha o programa Bom Dia Ministro que hoje conversa com o Ministro da Pesca e Aquicultura Hélder Barbalho ele fala sobre o plano safra da pesca e aquicultura de 2015 e 2016 que disponibiliza 2 bilhões de reais para financiamentos de pescadores de todo o país Ministro vamos então ao Ceará vamos conversar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza e a pergunta é de Alex Mineiro Bom dia Alex Bom dia Helen Bom dia Ministro Hélder Barbalho Ministro eu vou trazer uma situação bem aqui e especial aqui do Ceará é que na metade do mês passado cerca de 100 pescadores ocuparam a agência do INSS em Cascavel município aqui do estado para protestar contra o decreto que regula os critérios para inscrição no registro geral da atividade pesqueira e para concessão de autorização permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira segundo os pescadores ministro o movimento buscou sensibilizar as autoridades para uma legislação que eles afirmam ser prejudicial à categoria os trabalhadores acrescentaram que artigos de um decreto prejudicam a pesca artesanal especialmente as mulheres que lidam com a captura de peixe lagosta tratamento consertos de apetrechos utilizados também na atividade pesqueira e eles concluíram que elas ficam impedidas de obter o registro geral da pesca e benefícios da previdência social tais como o seguro de defesa auxílio doença e o seguro desemprego é uma situação que parece ser complexa essa apresentada mas é a oportunidade para que nós tenhamos uma palavra do ministro sobre a situação ministro Alex obrigado pela tua participação um abraço a todos os amigos do Ceará esse importante estado da atividade da pesca do camarão da lagosta do cultivo também desta região queria informar a todos os pescadores e pescadoras e os seus familiares que nós estamos sensíveis às ponderações que foram apresentadas pelos movimentos a orientação da nossa presidenta é que nós possamos estar sempre a ouvir a população é fundamental que o governo possa escutar assimilar os pleitos e obviamente a partir deste diálogo franco aperfeiçoar as ações e o que nós estamos fazendo inclusive com a ampliação do prazo de regulamentação deste referido decreto é debater a exaustão para que possamos encontrar o devido caminho agora há uma determinação clara do nosso governo nós temos compromisso com os pescadores e pescadoras com quem trabalha efetivamente na atividade da pesca o governo não tem compromisso com quem se faz dizer ser pescador sem que o seja e acaba de certa forma desvirtuando a importância da política de acesso a conquistas seja do seguro defeso seja de outros serviços ofertados pelo governo o governo quer transparência e quer garantir direitos para os trabalhadores ministro infelizmente nosso tempo acabou nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui no programa Bom Dia Ministro e volte mais vezes muito obrigado Helen obrigado a todas as rádios a todos que mandaram as perguntas pelos estados é um prazer imenso servir ao nosso país e é um prazer imenso trabalhar por essa atividade tão importante que envolve milhões de brasileiros que fazem da pesca e da aquicultura o seu ganha-pão a sua atividade profissional eu queria aproveitar para encerrar dar os meus parabéns a todos os pescadores na última segunda-feira foi o dia do pescador e a estes a minha homenagem a homenagem do nosso governo e o nosso trabalho afínco para fazer com que o Brasil seja o país do pescado Obrigada então a você que nos acompanhou e até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto